Mais de 33 mil pessoas presentes em plenárias, mais de 8 mil propostas apresentadas e quase um milhão e meio de participantes na plataforma digital. Esses são os números do Plano Plurianual Participativo. Você, por acaso, está nesse meio aí? Já participou, Roberto? Sim, Ana, eu participei com certeza, dei minha contribuição pela internet, mas eu li que as mulheres foram a maioria entre os participantes na plataforma digital. 61% das pessoas. E quem vai nos falar melhor sobre esses dados é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que rodou os 27 estados do país, ouvindo o povo brasileiro. Ministro, muito obrigado aí pela sua presença. O senhor gastou sola de sapato aí nos últimos meses, né? Eu gostaria que o senhor comentasse aí com a gente, antes de mais nada, ministro, de que forma que ouvir essas pessoas aí, todas que participaram do PPA e participativo dessa consulta, vão definir o Brasil que nós teremos aí nos próximos anos? Olá, Roberto. Olá, Ana. Todos que nos assistem nesse momento. Foi um sucesso o PPA, viu? Foi uma participação muito, muito intensa. Recorde, né, ministro? Recorde, eu acrescentaria ali dois dados aos seus números, que foram 4 milhões de acessos na plataforma digital e 34 mil pessoas participaram das plenárias presenciais. Então, assim, foi uma mobilização muito significativa. E todos os segmentos da sociedade civil organizada, no setor produtivo, estava presente também. A institucionalidade, terminou também que os governadores, as assembleias, os prefeitos se envolveram no processo do planejamento participativo. Então, foi um momento muito rico de desobstrução dos canais de participação da sociedade. O governo, ouvindo, depois de seis anos de interdição desse processo de escuta, nós tivemos um momento muito significativo. As pessoas foram nas plenárias presenciais, participaram da plataforma digital. Os conselhos, o fórum interconselhos também participaram do processo. Então, é um planejamento com a maior participativa, com a maior participação social da história do Brasil. Isso, a peça orçamentária que será agora, do planejamento e do orçamento que será agora elaborada para entregar ao Congresso Nacional, não será só do presidente Lula, nem do governo do presidente Lula. Será do governo do presidente Lula, dos ministros e do povo brasileiro, que participou de forma muito intensa. Feito a várias mãos aí, né? Feito a várias mãos. Só detalhe para a gente, ministro, quais os próximos passos? Quem teve lá registrada a sua opinião, sua sugestão, vai poder ver isso na prática, depois de um filtro feito pelo governo, como isso está sendo consolidado? Então, as prioridades que saíram, tem 50 programas que foram bem votados, dos quais 10 foram os prioritários. Esses 10 já estarão automaticamente no planejamento participativo. Os demais nós mandamos para os ministérios, para que possa ser avaliado o que é que pode ser transformado em política pública e o que é que não tem... de repente tem coisa que não tem condição, está fora do programa de governo, mas tem que responder ao povo, devolver, dizendo, isso aqui não é ou não é atribuição do governo federal. O que for atribuição dos governos estaduais, nós vamos enviar para os governos estaduais. O que for atribuição da Câmara, do Senado, nós vamos encaminhar para a Câmara e para o Senado como propostas vindas do povo. E as demais que são atribuições do Ministério, que ele possa discutir e transformar isso em políticas públicas ao longo dos quatro anos. Então, tudo o que foi debatido será aproveitado. Tem as prioridades, serão incorporadas diretamente no planejamento participativo e as demais serão discutidas por cada ministério que tem afinidade com aquele tema para poder, como eu falei aqui, serem aproveitados ao longo dos quatro anos. Tem um grande dever de casa, né, Roberto? Com certeza. Agora, como o senhor mesmo já ressaltou, esse PPA participativo tem as digitais do povo brasileiro. Isso vai ter um peso, ministro, na hora de levar para o Congresso, que é no final de agosto, para que os parlamentares acolham realmente os interesses da população brasileira? Com certeza. É muito importante a sua pergunta para a gente também esclarecer uma questão que eu considero relevante. O que nós dizemos não tem nenhuma incongruência com o papel do Congresso Nacional. Não tem nenhuma disputa, não tem nenhum contraponto. O contrário, tem pontos de interseção. O que o Congresso vai fazer é o seu dever constitucional, de uma vez recebendo a peça do planejamento, discutir e até o final do ano aprovar. Qual é a diferença, então? A diferença é que essa peça do planejamento que vai chegar para as mãos dos congressistas será uma peça que virá com a força e a participação do conjunto da população representada do país nas plenárias presenciais e na plataforma digital. Então, isso tem um peso considerável, que foi o que as pessoas ouviram. Foi um processo muito significativo, Roberto. Teve uma coisa, Ana, que me chamou muita atenção nesse processo. É que as pessoas estavam lá, assim, tinha um déficit de participação muito grande. As pessoas estavam lá dizendo, poxa, eu existo. Eu sou gente. Eu estou aqui contribuindo para o meu país. Eu estou dando a minha contribuição. Eu estou colocando as minhas impressões digitais no planejamento do presidente Lula. Eu tenho voz. Eu tenho voz. Eu estou contribuindo para o futuro do meu país. Qual país eu quero para os meus filhos, para os meus queridos. Enfim, esse foi um processo muito, para nós também, muito gratificante. E muito educativo. Por tudo que nós passamos nesses últimos quatro anos de interdição da participação, de perseguição dos movimentos organizados, você tem um momento onde as pessoas podiam se reunir e colocar suas opiniões. É uma coisa muito importante para a defesa da democracia, para o fortalecimento dos equipamentos democráticos do nosso país. É a população tendo, de novo, um certo protagonismo nas decisões, nas políticas públicas. E a gente tem visto também a reativação, aí no primeiro semestre, de vários conselhos, a realização de conferências. A gente pode dizer que, desde que o governo adotou o lema União e Reconstrução, o diálogo acaba sendo uma palavra-chave do governo? Não, com certeza. O governo anterior, a primeira decisão que tomou em janeiro o presidente anterior, foi caçar o conselho e acabar com o procratador e desencadear um processo de perseguição aos conselhos e interditou as conferências. O que é que nós fizemos quando o presidente Lula assumiu? No primeiro dia, ele recompôs novamente o conselho, reeditou o procratador e estabelecemos um processo de diálogo com os conselhos temáticos no país. Foi criado o Conselho de Participação Social pelo presidente Lula, onde 68 entidades que têm representação nacional compõem o conselho para assessorar, para fiscalizar as nossas ações no governo federal. E as conferências estão sendo construídas. Já aconteceu a da saúde, foi uma festa da democracia. Lembre-se que nós vivemos uma pandemia e que houve um tempo aqui num passado bem recente que o governo e o presidente negavam a ciência e diziam que a terra era redonda e não queria botar a vacina no braço das pessoas. Então, a conferência de saúde foi um momento alto para dizer, olha, a terra é redonda, os medicamentos têm que seguir a definição da ciência e os operários, os trabalhadores da saúde estão aqui mais do que nunca defendendo o SUS. Do motorista do SAMU ao médico, passando pelos enfermeiros, pelos técnicos, estavam ali discutindo o fortalecimento do sistema único de saúde e uma saúde que possa atender a todos. Então, essas conferências vão acontecer durante esse semestre que vem e durante o ano todo no próximo, num processo de participação da sociedade através das conferências. Agora, uma última pergunta, ministro, para aproveitar a sua presença aqui. Nós vamos aí ter os diálogos amazônicos dentro desse contexto de preparação para que o Brasil venha sediar a COP30. De que forma aí que isso, todo esse processo aqui de diálogo e participativo contribui para essa preparação? Então, o presidente Lula está chamando uma reunião da cúpula dos governantes amazônicos e mais aqueles países que têm florestas tropicais de pé, os dois Congos, a Indonésia, num debate que é importante para o mundo inteiro, que é a preservação da floresta, a utilização adequada da floresta e a contribuição para o combate às mudanças climáticas. E uma espécie de preparação também para a COP, que é o principal evento ambiental. Nós iniciamos um debate com alguns padres da CNBB e eles propuseram os diálogos. E nós começamos a construir isso. E eu achei que ia ser uma coisa de umas 500 pessoas, dos movimentos e tal. Olha que tem 5 mil pessoas inscritas e nós tivemos que preparar um processo de diálogos intensos, que vai estar presente lá ambientalistas, organizações não governamentais, seringueiros, operários, trabalhadores, as pessoas que vivem da floresta, as pessoas que interagem com a floresta. Então, prefeitos, parlamentares, nós estamos na expectativa que seja muito importante esse debate, a partir da visão da sociedade, para que 5 pessoas que serão designadas pelas organizações, seja as organizações governamentais, as universidades, vão levar o que foi discutido ali nos diálogos para serem apresentados na cúpula dos governantes e os presidentes possam ouvir a voz da sociedade acerca da gestão adequada das florestas brasileiras e da Amazônia Legal, de uma forma geral. Com certeza o Canal Gov vai estar lá cobrindo e trazendo informação para o telespectador. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui para dar essas informações tão importantes para o cidadão que nos assiste. Eu quero agradecer, Roberto e a Ana, a oportunidade que vocês estão me dando de conversar com o Brasil sobre temas importantes e quero parabenizar a ABC que está dando um show de bola.